Bom dia a todos e a todas. Eu sou Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Penseu Abramo e a gente traz aqui o debate hoje da Jornada Nacional de Formação do PT, que essa jornada foi organizada em conjunto da Escola Nacional de Formação, com Secretarias Nacionais de Organização, com a ISNAI, com a Fundação Penseu Abramo e ela tem o objetivo de levar esse processo formativo mais a fundo para você que vai ser nosso candidato, nossa candidata. A gente traz recursos inovadores, são quatro módulos que já estão disponíveis no portal da escola, então quem ainda não conferiu, vai lá conferir que está tudo no nosso portal. Hoje a gente vai falar sobre saúde, uma temática cultural na atual conjuntura e para bater esse papo aqui com a gente, a gente vai ter 60 minutos, a ideia é que vocês aí também possam mandar algum salve, algum questionamento, a gente vai falando aqui no decorrer da live. A gente vai pensar, eu trago aqui a Eliane Cruz, que é a nossa querida secretária nacional do Setorial de Saúde do PT, que tem feito um excelente trabalho, que tem dado aí muita garra, muita firmeza, tem o setorial, acho que ele ganha um novo escopo nessa infeliz conjuntura. E para falar da conjuntura municipal, de como é que o PT, a gestão do PT em Quixadá tem enfrentado com um processo humanizado, com um processo diferenciado, a querida Juliana, que está aqui com a gente, representando essa gestão que eu tenho um baita de um carinho, do Hilário, um salve para o Ítalo, para a Marjorie, para o Rodrigo Amaral, que são verdadeiros irmãos dessa trajetória. Queria que vocês se apresentassem e que vocês já fossem falando sobre como é que entra uma gestão petista nesse enfrentamento, como é que é essa perspectiva, o diferencial de uma gestão do PT, para que a gente... Acho que a falta de Estado é muito lasciva, é muito latente, né, gente? Acho que quando a gente pega as leis básicas da saúde, da 8080, 81, 42, da participação popular, da saúde enquanto direito, a gente não tem visto isso em nível nacional. E como é que a companheirada pode ver a diferença disso nas gestões do PT? Juliana, se quiser começar. Pronto, bom dia a todos, prazer estar aqui, agradeço o convite, Vivi, agradeço também em nome do prefeito Hilário, a quem represento com muito orgulho aqui, nessa live do Diretor Nacional do PT. Obrigado, grato pelo convite, cumprimentar a Eliane Cruz, dizer que é um prazer estar aqui com essas grandes potências, para que a gente possa conversar com vocês e dialogar e passar a nossa experiência, né? O jeito do PT de governar é muito único, né? A gente trabalha com muita transparência, sempre com a participação popular, muito próximo da comunidade, para que realmente faça o diferencial na vida das pessoas. E é isso que a gente tem trabalhado também aqui em Xadá, sobre o comando do nosso prefeito Hilário. E quando a gente traz o nosso jeito para um momento que realmente de muito pânico da população, onde a gente precisou realmente ter um planejamento estratégico muito formado, onde realmente o nosso formato de trabalho e de governo, ele se empoderou, ele se destacou muito, todas as prefeituras do PT, Hilário foi bastante estratégico, com toda a sua inteligência de gestão e sua expertise de gestão. A gente trabalhou no formato intersetorial muito bom, onde realmente trouxe muitos ganhos para a Xadá, em números, em destaque a nível estadual e também a destaque a nível nacional, em relação principalmente à pandemia, né? Todas as gestões de LARP têm um destaque em todas as áreas, mas como hoje a gente está tratando sobre saúde, a gente queria também que os prefeitos que estão nos assistindo, todos que nos assistem através dessa live, mostrar a nossa experiência de Xadá, o formato que a gente trabalhou, e trazer também essa sensibilidade para quem ainda não está na gestão e que está se formando, para que a gente realmente contribua para todos vocês. Aqui em Xadá, nós nos deparamos ao final do ano passado, ainda na China, onde viam os relatos dos casos, e a gente sempre esteve muito atento, e tendo, estudando o vírus, tendo a possibilidade de chegar ao Brasil, e a gente já começou a fazer todos os trabalhos. Como a gente trabalha muito com a participação popular, muito próximo dos conselhos, a gente trouxe também para a pandemia esse trabalho. A Hilário tem um programa aqui, esteve no programa Alô Prefeito, durante toda a gestão, então toda semana, todas as quinta-feiras, a gente tem esse diálogo com a população, onde a gente traz todas as inovações da gestão, e também a gente usou muito essa comunicação através de rádio, live, já para alertar a população, do possível chegado desse vírus aqui no Brasil, e esse vírus também no Ceará e em Quixadá. Pela velocidade que ele caminhava, a gente sabia que poderia ter um planejamento estratégico desde fevereiro deste ano, mesmo sem nenhum caso no Brasil ainda, a gente já iniciou esse planejamento, onde, a partir do primeiro caso que aconteceu no Brasil, a gente já abriu um canal direto com a população, que foi através de dois números, que a gente apelidou de telecovid, onde a população, se tivesse viajado, ou tivesse algum sintoma, nos ligasse para comunicar, e a gente ter esse link com a população. Então, lógico, nós tivemos já alguns casos, no início de março, onde nós tivemos casos suspeitos da covid-19, através desse número do telecovid, onde foi detectado rapidamente, e aí nós iniciamos um programa de acompanhamento domiciliar, de forma imediata. Nós não permitimos, em nenhum caso suspeito, sair do seu domicílio para adentrar alguma unidade de saúde. Nós fomos até o caso suspeito, e fizemos todo o acompanhamento, testagem, tratamento, com a presença do médico, que a gente incorporou o médico também, a nossa equipe de vigilância, o médico assistencial, para fazer todos esses acompanhamentos. Mas chegou um momento que o número, como o crescimento da covid-19, ele tem um crescimento de formato exponencial, então, rapidamente, esse número dobra, ele triplica, o número de casos, por mais que nós tenhamos feito um bloqueio muito grande. Que já dá para ser unida, uma cidade universitária, é muito próximo da capital, Fortaleza, então, é 160 quilômetros próximo da gente. E a gente tem várias universidades, cinco universidades grandes em Quixadá, inclusive, é uma universidade em pó, da Universidade Federal de Ceará, onde a gente precisou agir muito rápido para não ter uma disseminação maior em Quixadá. Mas nós saberíamos que, em um momento, a gente iria, sim, enfrentar um pico da doença. Portanto, foi tudo muito planejado em todos os passos aqui em Quixadá, com comunicação com a população, decretos do hilário, então, assim, a cada semana, a gente estava comunicando com a população, boletins diários, até epidemiológicos, só que a gente precisou realmente ter esse acompanhamento mais de perto, porque teve momentos que nós tínhamos 800 pessoas em acompanhamento. Portanto, sobre o comando, e sempre uma gestão muito próxima do hilário, e muito próxima da gente, onde deslopou seu gabinete todo para a Secretaria de Saúde, foi o grande maestro, né, dessa pandemia, e, realmente, nós contratamos 10 equipes, né, 6 delas, só para acompanhamento das pessoas que estavam em domicílio, com smartphone e tablet para comunicação com dois médicos, que nós tínhamos dois médicos, hoje a gente só tem um, porque a gente teve uma queda, graças a Deus, o número dos infectados, e onde esse médico, a enfermeira ia, no domicílio, não era, a gente não usou técnico de enfermagem, a gente usa enfermeiros para essas equipes, que vão unidas de glicosímetro, termômetro digital, a laser, né, vão unidas de todos os equipamentos de proteção individual, que a gente não deixou faltar em nenhum momento, e também a medicação, é porque, à medida que ele faz um teleconsulta, se o médico prescrever a citrovicina ou a predizona, que é o protocolo que a gente segue no Ceará, o profissional já mandava a prescrição via WhatsApp, o profissional já entregava a medicação para esse paciente. Ah, Juliana, mas se esse paciente precisou ser internado, foi detectado que a saturação está baixa, e o médico encaminhou para uma unidade de referência, que, no nosso caso, a porta de entrada é a unidade de pronto atendimento. portanto, nós temos uma ambulância exclusiva para esse atendimento domiciliar, que é deslocada para o domicílio do paciente, e esse paciente insere no primeiro atendimento, no primeiro momento, na unidade de pronto atendimento. Mas, paralelo a todo esse formato de acompanhamento que a gente realizou, a gente também estava montando uma unidade COVID. Nessa unidade COVID, nós optamos e não... É uma campanha, mas nós optamos por ser estratégico, a gente optou realmente em não trazer os equipamentos alugados, porque a gente viu que ia sair muito caro, né? Então, o Hilário, junto conosco, a gente decidiu que seria melhor para o município, mais viável para o município, se a gente aproveitasse uma estrutura própria nossa para que realmente fosse um formato que ficasse para o município de Quixadá. A gente sempre trabalhou nesse formato de realmente reestruturar o sistema de saúde de Quixadá para a pandemia naquele momento, para realmente a gente conseguir atender todos os quixadaenses e também os equipamentos, todo o investimento ficar para o município. Ao invés da gente optar por o aluguel de uma estrutura de 300 mil reais, a gente estava prestes a inaugurar uma unidade de saúde que comporta quatro equipes, portanto, nós fizemos uma força-tarefa e em 30 dias a gente montou essa unidade com capacidade e a gente tem a segurança de chamar como uma UTI COVID, então, nós montamos sete leitos de UTI COVID, onde essa unidade comportava 20 pacientes, então, todos os nossos pacientes COVID, que a nossa referência é o Hospital Regional do Sertão Central, que é no município vizinho de Auxadá, que é a nossa referência de hospital terciário, mas, como se fosse um grupo grande, a gente ficou preocupada em faltar em algum momento algum leito para algum munícipe nosso, e realmente a gente optou em abrir a unidade COVID para que fossem leitos de retaguarda, até ser liberada a vaga para o hospital regional, a gente garantia que os nossos usuários do sistema de saúde, que todos teriam acesso, e nós não tivemos lá só usuários do SUS, nós tivemos usuários de plano de saúde, que realmente, naquele momento, nós tivemos um momento de pico no Ceará muito forte, onde os particulares também estavam notados, então, a gente teve essa segurança de conseguir assistir a todos, conseguir cumprir os protocolos para uma intubação precoce e realmente evitar porque nós tivéssemos mais óbitos no município de Quixadá. Então, enquanto a gente, nós da Secretaria de Saúde, a gente focou muito na parte institucional, o Hilário, ele foi o maestro onde ele coordenou toda a gestão, porque não se trata COVID, não se combate uma pandemia exclusivamente com a Secretaria de Saúde, então, são ações conjuntas, intersetoriais, e que em nenhum momento no município de Quixadá nós precisamos fazer lockdown. Então, a gente já está concluindo uma testagem de quase 10% da população, porque a gente optou em comprar teste, então, nós compramos muito teste, então, a gente tem essa segurança epidemiológica e não precisamos fazer realmente um lockdown, nós fizemos só uma zona especial do centro da cidade, onde a gente restringiu realmente todos os cuidados naquela região, porque a gente visualizou que naquela região central era onde estava tendo a maior disseminação e também refletindo os nossos números, que a região central tinha o maior número de casos. Então, assim, nós temos uma experiência longa, realmente já fizemos um documentário sobre isso, que está realmente conseguiu captar todas as nossas ações e eu fico disponível, né, para que tirar todas as dúvidas, tentar esclarecer mais uma vez, mas digo com toda seriedade e tranquilidade que o se importar com as pessoas, o se importar em cuidar das pessoas e realmente garantir assistência para todas as pessoas é um diferencial nosso, do nosso partido e que realmente o detalhe faz toda a diferença. Então, a gente poderia simplesmente ter mandado todo mundo para a UPA, mas a gente estava preocupado em que todas as pessoas realmente tivessem um leito garantido, não ficassem nos corredores, sentados numa cadeira. Esse foi o grande diferencial de contar com as pessoas de mortalidade bem baixa, né? Então, eu queria deixar disponível, Lívia, para perguntas e dúvidas e dizer que eu tinha muito mais para falar, mas, infelizmente, nosso tempo curtiu, mas estamos aqui para qualquer dúvida e para o debate. Quando a gestão é boa, é assim, amiga, tem tanta coisa maravilhosa, mas eu realmente fiquei surpresa, não sei se as pessoas tinham tanto de tanta modernização, de tanta coisa bacana que vocês conseguiram fazer em Quixadá, eu tinha ouvido falar muito bem, mas esses mil saras, realmente, muito bom. Bem, pessoal, a gente está aqui com a gente, o nosso companheiro Edinho, que é esse companheiro maravilhoso, que eu tenho um carinho enorme, prefeito de Araraquara, eu queria passar, eu queria falar que a gente está, tem um link aqui no YouTube, mas também está passando no Facebook, também está passando em outros lugares, eu estou acompanhando as perguntas só do YouTube, porque não dou conta de acompanhar em todos os compartilhamentos, dar um salve aqui para o nosso candidato a prefeito de Petrolina, Odacia Morim, que com certeza vai fazer com que Petrolina volte a sorrir, tem aqui o querido Arthur Henrique, que é diretor da fundação, ex-presidente da CUT Nacional, a Cecília, o Aloysio, o Carlos Eduardo do Rio, o Claudemir, de Faxinal, de Santa Catarina, o Marcelo, de Itacoatiara, lá do Amazunas, o Tony Cordeiro, o Praum, a Ana Paula, de Blumenau, dizer que a gente tem aqui o Brasil inteiro assistindo a experiência de vocês, eu não estou vendo o Brasil, a Eliane, eu acho que ela teve algum problema na conexão, então, sem muitas delongas, eu queria, Edinho, que em 10, 15 minutinhos você falasse aí da experiência de Araraquara e assim, como é que entra o diferencial de uma gestão do Partido dos Trabalhadores? A gente tem sofrido muito com a falta de Estado, com a falta de uma política pública de saúde, nem ministro, falta tudo, falta política, falta ministro, falta tudo, e aí como é que em Araraquara vocês brilhantemente superaram esse processo de uma falta de uma política nacional e como é que vocês conseguiram dar o enfrentamento à pandemia? Seja bem-vindo, esse espaço é seu, prazer enorme tê-lo conosco. Olha, Vivi, primeiro agradecer o convite, fazer uma saudação muito especial a você, a Eliane e também a Juliana. Eu, por um problema de comunicação, na verdade, eu fiquei sabendo dessa nossa conversa ontem, fiz aqui uma ginástica imensa pra poder estar presente, porque penso que é um espaço importante da construção das nossas posições pra que a gente possa ter unidade nas nossas ações e o PT possa mostrar efetivamente que nós sabemos fazer diferente, que nós colocamos a vida em primeiro plano, que nós valorizamos o SUS, valorizamos as nossas políticas públicas. Olha, eu vou falar, Vivi, rapidamente, um pouco da experiência que a Araraquara desenvolveu. Primeiro, eu confesso que eu peguei a parte final da fala da Juliana, queria muito ter ouvido a Juliana a fala por inteiro, mas eu penso que nenhum de nós, e a Juliana pode confirmar isso, nenhum de nós estávamos preparados pra enfrentar uma pandemia como essa. Nenhum de nós, absurdamente nenhum de nós. nós, aqui em Araraquara, eu penso que esse diferencial que a gente tem conseguido alcançar se deve muito a nós termos nos antecipado, nós termos nos antecipado a chegada da pandemia, nós conseguimos, no mês de março, quando o Brasil começava a registrar os primeiros casos, na capital de São Paulo, nós tínhamos certeza que nós enfrentaríamos essa situação, não seria diferente, não é porque nós estamos no interior de São Paulo que o vírus não chegaria aqui. Nós constituímos um comitê de contenção municipal, articulamos todas as autoridades de saúde pública do município, tanto da saúde do SUS, como da saúde privada, constituímos um comitê científico, que nós articulamos os professores universitários da área de saúde, aqui nós temos um posto avançado da Universidade de Saúde Pública da USP, articulamos também junto com a Universidade de Saúde Pública da USP, articulamos, nós temos um hospital regional, que ele é gerenciado também pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, enfim, criamos um comitê científico que começou a construir um protocolo para que nós tivéssemos uma ação unificada, tanto a saúde pública como a saúde privada. E esse comitê científico funcionou e tem funcionado bem, e o nosso comitê de contenção da doença, ele começou a estudar quais as medidas que nós deveríamos adotar para que nós estivéssemos uma estrutura preparada para enfrentar a doença. As primeiras medidas que nós adotamos foram, nós expandimos o horário de funcionamento de seis unidades regionais. Araraquara é uma cidade de 250 mil habitantes, portanto, é uma cidade que, para São Paulo, é uma cidade média, nós escolhemos seis regiões da cidade que nós acharmos que nós teríamos uma concentração maior populacional, principalmente da população trabalhadora, e expandimos os horários. Por quê? Nós estávamos vendo que, como nós não tínhamos nenhuma experiência, nós começamos a olhar o que acontecia no exterior. Eu, pessoalmente, eu me lembrei de vários companheiros da época dos nossos governos que estavam fora do Brasil pesquisando, estudando, alguns, inclusive, sanitaristas que estavam estudando a Covid-19, eu, por diversas vezes, você tem que ter humildade de você reconhecer o não conhecimento, e falei muito, muito mesmo com pesquisadores brasileiros que estavam fora do país, e entendendo um pouco o que estava acontecendo, principalmente naquele momento na Espanha, se nós olharmos março e abril a Espanha, estava vivendo um momento muito difícil, na Itália também, e o que a experiência mostrava? Que as pessoas morriam quando o sistema entrava em colapso. Então, o que nós não poderíamos permitir, em hipótese alguma, que o sistema público entrasse em colapso. Então, nós expandimos horários de unidades básicas, evitando, dessa forma, que as nossas UPAs entrassem em colapso, que os sintomáticos procurassem as UPAs, sobrecarregassem as UPAs, e aí, o cidadão, a crise de diabetes, a crise de hipertensão, o infartado, o acidentado, ele ficaria comprometido, e nós provocaríamos a desorganização do sistema. Então, nós expandimos as unidades, estudamos, que nós teríamos que ter um centro de referência de COVID-19 na cidade, para que os sintomáticos fossem para esse local, e lá nós criássemos uma estrutura de acolhimento, de testagem, de diagnóstico, inclusive com leitos de enfermaria, e começamos a estruturar uma das UPAs nesse sentido. Criamos a telemedicina, para que nós pudéssemos tirar dúvidas por telefone, evitando que o paciente, aquele que, talvez, com outra síndrome gripal, sobrecarregassem o nosso sistema por insegurança. Então, criamos a telemedicina, isso foi muito importante para os passos seguintes, e criamos as equipes de bloqueio, utilizando, nós vivenciamos aqui uma epidemia de dengue em 2018, e nós pegamos a lógica da dengue, que é aquelas equipes de bloqueio que você faz o georreferenciamento dos casos positivados, e você imediatamente vai fazendo o bloqueio. Criamos as equipes de bloqueio, criamos as equipes de consulta domiciliar, num primeiro momento, para os pacientes acima de 60 anos, que era o que a experiência internacional nos mostrava como grupo de risco. Tomamos essas medidas, começamos a organizar, e aí, quando os primeiros casos começaram a ser positivados em Araraquara, isso em abril, nós verificamos que o Adolfo Lutz se tornaria um problema para nós, porque todos os PCRs que nós mandávamos para o Adolfo Lutz, nós tínhamos, muitas vezes, 10 dias, 12 dias de demora para o resultado chegar. E o prazo de isolamento, o bloqueio, o isolamento do positivado e dos comunicantes, isso é um tempo de ouro que você tem que contar, que é esse tempo que faz a diferença. Então, o que nós fizemos? A Araraquara tem uma unidade da Unespa, nós temos quatro campings da Unespa aqui, um da área de humanas, outra de química, outra de odonto, outra de farmácia. A nossa faculdade de farmácia aqui, ela é centenária, e ela tem um laboratório que é referência para o Brasil, porque foi um dos primeiros laboratórios a conseguir fazer exame de HIV. Então, um laboratório respeitado, respeitado pelas autoridades estaduais e, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Nós credenciamos esse laboratório para que ele fizesse os exames de PCR. Investimos em recurso próprio para que nós tivéssemos os materiais, mobilizamos a iniciativa privada, conseguimos comprar o software, os equipamentos necessários e começamos a fazer os exames em Araraquara. Isso fez uma diferença imensa, porque nós conseguimos obter resultados em 12 horas, 8 horas, depende do tempo que você apresenta o material, porque eu nem sei se a Eliane e a Juliana são profissionais da área da saúde, quando você entra com o material no laboratório, você tem que lacrar o laboratório, portanto, não entra mais material. Então, dependendo do tempo que você entrava com o material no laboratório, você obtinha o resultado, muitas vezes, no mesmo dia. Você entrava de manhã, no final do dia, você já tinha o resultado. Isso fez uma diferença imensa para nós, porque nós ganhamos tempo, tempo em saber onde os positivados estavam e tempo no bloqueio. Nós, e também o comitê de contingenciamento, como funciona o SUS? Quando um paciente, estou falando aqui não para vocês que estão comigo, que vocês sabem, mas muitas vezes alguém que não esteja, que não tem o domínio. O SUS, quando um paciente se agrava, ele entra no CROSS. Quem regula a vaga não é o município. O que o comitê disse para nós nos estudos? Porque a Araquara é referência para 27 municípios, que nós perderíamos a gestão dos leitos. Os leitos seriam gerenciados pelo CROSS. E nós vimos também na experiência internacional que muitas vezes a falta de leitos leva o paciente ao óbito, a falta de assistência. Então, nós queríamos ter leitos administrados pelo município. O centro de referência, que foi a UPA que nós transformamos em centro de referência, eu sou muito grato para uma igreja mormon que fica em frente à UPA, e foi uma felicidade imensa para nós, cedeu à igreja. Só nessa igreja mormon nós instalamos 20 leitos de enfermaria. Nós fechamos a rua, se vocês virem aqui em Araquara, a UPA está fechada, nós criamos um, e construímos um corredor ligando a UPA à igreja, e ali nós criamos 20 leitos de enfermaria na central de acolhimento. E nós já tínhamos nove leitos de UTI, porque as UPA são equipadas com respiradores. Então, nós já tínhamos esse leito. Nós criamos um hospital de campanha, nós colocamos em pé em cinco semanas um hospital de campanha com mais 31 leitos de enfermaria e mais 20 leitos de UTI. Então, nós começamos a ter gerenciamento sobre os leitos. Isso, para nós, nesse momento aqui, eu vou dizer para vocês, faz toda a diferença, absolutamente toda a diferença. Por quê? Como a doença vai, com o andamento da doença, dos contaminados, e a gente conseguindo entender como que a doença se desenvolvia, e ela é, o vírus é algo que a ciência, agora, pós-pandemia, vai nos mostrar, ele é de uma agressividade imensa em alguns pacientes, em outros, o paciente responde bem. Nós perdemos, vocês terem uma ideia, ontem, nós tivemos o 25º caso em Araraquara, de óbito. Uma senhora que ela chegou na quarta-feira de manhã no nosso centro de referência, ela estava com síndrome gripal, um pouquinho acentuada. Nós, hoje, além da Unesp, aí eu vou contando um pouco, eu estou preocupado com o tempo, Vivi, a hora que chegar perto do tempo, você me avisa. Além da Unesp, nós utilizamos todo o teste rápido para a gente fazer inquérito epidemiológico. Então, o teste rápido, nós vamos para a rede, nós vamos para o sistema prisional, nós vamos para os profissionais da área da saúde, nós vamos para as casas de abrigo, os grupos de risco, profissionais da área de segurança, os que estão expostos. Aí nós fazemos, é busca ativa, o teste rápido para nós é busca ativa do Positivar, para a gente saber por onde que a doença anda. E nós adquirimos uma máquina para fazer o antígeno. O antígeno, quem é da área da saúde sabe, o coronavírus, quando ele infecta a célula, ele produz uma proteína. O antígeno detecta essa proteína, portanto, é um teste que nós hoje adquirimos, nós conseguimos fazer, nós conseguimos obter o resultado em duas horas com essa máquina de antígeno. É um exame que, para nós, SUS, ele é caro. Nós estamos pagando por volta de 140 reais. O exame, nós pagamos para a Unesp 90 reais o PCR. E o teste rápido, nós conseguimos, o Ministério da Saúde, o Governo do Estado, a iniciativa privada nos doou também. Esses nós fazemos inquérito epidemiológico. Então, estou dizendo isso porque essa senhora chegou pela manhã para que a gente tenha uma lógica, nós definimos o seguinte, qual é o protocolo? O antígeno, acima de 50 anos, porque é o paciente que nós precisamos saber se ele está positivado o mais rápido possível. Porque depois eu vou explicar para vocês qual o protocolo que nós construímos ao longo desse tempo. Abaixo de 50 anos, PCR. Porque acima de 50 anos agrava muito. Essa senhora, nós fizemos o PCR, ela tinha 59 anos. Meio dia, ela estava internada no hospital de campanha. À noite, ela estava entubada. Às duas da manhã, ela foi a óbito. Se você, ela tinha alguma doença crônica, alguma comorbidade grave? Não. É a genética. Você não consegue ainda detectar por que que alguns pacientes do sistema imunológico respondem e outros não. Só o tempo e as pesquisas vão mostrar isso. E nós, no hospital de campanha, tem 30 dias, um senhor de 92 anos com Alzheimer saiu. Saiu. Vivo. Pela porta da frente do hospital. Então, o hospital de campanha, para nós, ele foi muito importante porque nós temos gestão sobre os leitos. Isso faz toda a diferença. O paciente não precisa ir para o cross. Ele vai para o cross, por exemplo, como nós temos 20 leitos de UTI, quando que ele vai para o cross? Quando o paciente precisa, na UTI, fazer uma diálise? Quando ele precisa de algum equipamento que nós não temos no hospital de campanha? Aí, sim, ele vai para o cross, para as vagas gerenciadas pelo SUS. Então, o hospital de campanha fez muita diferença. Para que eu pare de falar aqui? Qual foi o principal protocolo que nós adotamos que fez com que nós obtivéssemos uma letalidade? Hoje, a nossa letalidade está abaixo de 0,9. Foi a internação precoce. Ou seja, nós internamos, nós tentamos convencer o paciente positivado a ser internado porque nós temos ofertas de leitos de enfermaria. Nós não temos programas de leitos de enfermaria porque nós temos 30 no hospital de campanha, 31, mais 20 no centro de referência para a COVID-19. Então, nós temos leitos de enfermaria. Nós, positivou, nós orientamos a internação para entrar com os antivirais para que esse paciente, para que a doença não avance, para que a gente, esse paciente não necessite de um respirador. Porque a maior parte dos pacientes, eles vão a óbito quando você, isso a experiência internacional mostrou também, quando você necessita do apoio respiratório e você não tem equipamento disponível. Esse é um problema. Então, a internação precoce tem feito muita diferença para nós aqui. E para a gente fazer internação precoce, nós precisamos de resultado rápido. Que isso, a parceria com a Unesp nos deu e o antígeno, a máquina de antígeno agora, porque ela direciona os pacientes com mais de 50 anos, porque a letalidade abaixo de 50 anos, ela não é significativa. Ela ocorre, mas ela não é significativa. Ela é significativa acima de 50 anos. Então, nós criamos esses protocolos que têm nos ajudado no enfrentamento à doença. Diria que, em síntese, é isso, eu posso aprofundar alguma outra questão, mas hoje, Araraquara, eu estava vendo dos dados aqui. A nossa letalidade é 0,89, e nós estamos com 8.438 testes a cada 100 mil habitantes. Nós estamos testando, o nosso número hoje é superior ao que a Alemanha fez, porque nós investimos, porque nós entendemos que o inimigo é invisível. Nós só conseguimos derrotar esse inimigo se nós entendermos onde ele está e de que forma que ele está se movendo. Eu encerraria dizendo que, além da assistência, da valorização do SUS, eu digo aqui, essa pandemia, ela vai provocar mudanças radicais, na minha concepção, na sociedade. Nenhuma sociedade sai incólume de um processo como esse. Vai provocar mudanças radicais na estrutura do Estado brasileiro. e, certamente, os liberais perderam o discurso porque quem está salvando vidas é o SUS. As pessoas estão sendo salvas onde existe sistema público de saúde. Os americanos vão carregar ao longo da sua história a marca do país com a maior letalidade do planeta porque eles não têm sistema público. Talvez o povo americano esteja, nesse momento, pensando o quanto que o Obama quer está fazendo falta de um sistema universal. E nem era bem isso que o Obama propunha. Mas, enfim, nós, no Brasil, só não estamos salvando mais vidas porque nós não temos um poder central que unifique o país, que unifique o Brasil e utilize todo o potencial do SUS. O SUS é um sistema que tem capilaridade. Não existe uma cidade brasileira, por menor que ela seja, que não tenha o braço do SUS. Se nós tivéssemos um presidente, um poder central que unificasse o país no enfrentamento à pandemia, o SUS cumpriria o seu papel infinitamente melhor do que ele já está cumprindo. E nós tivemos uma outra experiência aqui, que nós tínhamos certeza que o impacto econômico seria danoso por conta da pandemia, que foi a criação de uma rede de solidariedade, para que nós cuidássemos das famílias que fossem mais atingidas do que já estavam sendo com desemprego por conta da pandemia. e nós fizemos um pacto que nenhuma família faltasse alimento na mesa por conta do agravamento da crise econômica em função da pandemia. Isso foi uma experiência linda e nem eu esperava que a cidade se mobilizasse tanto, se envolvesse em tanto. Foram doações, foram milhares de toneladas de doações de alimentos para que a gente garantisse que a família, principalmente daqueles que a gente duas coisas, nós pregamos tanto o isolamento, só que nós nos esquecemos muitas vezes que tem uma parcela da população que não consegue se isolar, que não consegue ter distanciamento social. A diarista, a mulher que vive da diária, o servente pedreiro que trabalha durante o dia para receber a tarde, para passar no mercado à noite, o jardineiro, o autônomo, o pedreiro, o carpinteiro, esse povo, e aqueles que estavam vivendo de bico e de subemprego, já estavam vivendo no Brasil com subemprego e que teve a situação dessa população foi agravada. Então, o nosso programa de segurança alimentar em Araraquara, ele é bom, modéstia à parte, eu penso que é uma das melhores experiências que nós temos porque nós articulamos, os produtores rurais, porque Araraquara, mesmo sendo uma cidade no coração do estado de São Paulo, industrializada, com uma renda per capita alta, nós temos a maior concentração de assentamentos rurais no interior de São Paulo. Então, nós articulamos a pequena produção, a produção dos assentados, compramos essa produção e fortalecemos o nosso programa de segurança alimentar. Então, essa rede de solidariedade foi muito importante também. Por fim, eu penso que é isso, nós garantimos a assistência, que é o princípio do SUS, e garantimos um programa de segurança alimentar que socorreu a população que mais foi afetada com agravamento econômico por conta da pandemia. Eu faria essa síntese nesse primeiro momento do que foram as políticas públicas da prefeitura de Araraquara no enfrentamento ao COVID-19. Gente, eu fui tão generosa com o tempo, mas é porque ouvi a Juliana, ouvi o Edinho, acho que está dando um subsídio enorme. Para vocês terem noção, a gente está aqui com o companheiro Roque, Calmon, Oseias, Rômulo, Aloysio, tem um bloco de Quixadá, a Marjorie, a Vanessa, o Rômulo, a Camila, querida, linda, o Kleber de Mato Grosso, a Ítala, a Ivone da Bahia, a Celi, que é pré-candidata em São José do Rio Preto, em São Paulo, o Marcelo, que é pré-candidato aqui em Caruaru, do Agreste Pernambucano, a Patrícia do Amazonas, o Maurias, a Flavinha, que é de São Paulo, o Luiz, do Rio Grande do Norte, o Francisco do Espírito Santo, a Gisele de Ribeirão Branco, que é nossa pré-candidata em São Paulo também, o Elton de Ceará, o Sione, o Lineu de São Carlos, o Isaías de Santa Catarina, o Pedro, o Francis Má, gente, assim, eu estava vendo aqui ter uma companheirada de Porto Velho, dizer que é muito bom e é muito lindo a gente ver essa irradiação de políticas petistas chegando ao Brasil inteiro. Eliane, você que tem essa tarefa crucial de maturar e pensar o setorial de saúde nesse momento que a gente vive, fica claro aqui para a gente como faz diferença ter uma gestão concatenada com as pessoas, né? Você pode ver que tem coisas muito similares se tratando de cidades tão distantes geograficamente, mas essa coisa da... as duas cidades começaram muito antes, as duas cidades tiveram envolvimento tanto o Hilário quanto o Edinho, né, Juliana? Tiveram um empenho pessoal nisso, assim, a ideologia, como faz diferença, né? Nessa perspectiva, assim, uma gestão do PT, uma gestão concatenada com a vida das pessoas, né? Que a grande obra é cuidar da vida das pessoas. Fala um pouquinho para a gente, eu sei que você já tem acompanhado várias experiências também de Niterói, mas como é essa importância do SUS, essa importância de ter uma gestão vinculada com a vida das pessoas? Bem-vinda! Obrigada, Vivi. Cumprimentar a todas e todos, né, o nosso coletivo nacional de saúde do PT, Juliana Câmara, de Queixadá, Edinho, de Araraquara, Viver e da Fundação e a jornada de formação, né, dos nossos candidatos e candidatas aprefeitas, prefeitos, vereadores e vereadoras. Acho muito importante esse debate. Eu quero fazer só um comentário em relação às duas falas. A minha internet caiu ali no final da fala da Juliana quando ela estava dizendo que eles estão construindo um documentário. É muito bom, né? Esse documento mesmo, essa experiência. Olha, eu acho que depois das propostas, a gente pode voltar aqui a algumas apresentações que foram feitas para confirmar coisas. Então, tanto a Juliana como a Edinho colocaram a importância da vigilância em saúde, das equipes de saúde da família, da busca ativa, né, e da proteção social à sociedade local, ou seja, políticas cidadãs, políticas de proteção social, um olhar na pandemia, no vírus, no adoecimento, mas um olhar bastante atento à questão da proteção social. E, como disse Edinho, as consequências, o que vem pela frente, a gente ainda não sabe, mas o que a gente viveu até agora, as nossas gestões foram muito seguras em relação a cumprir aquilo que são os protocolos do SUS e aquilo que é a organização do sistema de saúde. Boas equipes de atenção básica, vigilância popular, para que, quando você chegue na necessidade do equipamento hospitalar, você já tenha um planejamento e uma visão da situação da cidade, né? Como disse o Edinho, muitas coisas que vocês construíram vão ficar, né? Talvez alguns equipamentos não vá precisar, mas alguns é muito importante que fique. Então, aí, até o final do programa, também quero falar um pouco sobre isso, que é o financiamento do SUS para o próximo ano e ainda esse ano, para que as nossas gestões continuem fazendo esse trabalho, que eu aqui ouvi também, acho que como todos que estão assistindo a gente na rede, com muito orgulho de CPT, muito orgulho de vocês, muito orgulho de ouvir essa experiência de qualidade, de compromisso com a cidadania. Muito obrigada. Deixo depois para falar, porque acho que a experiência de vocês é o que pesa nesse momento. Tá muito, e que orgulho, viu, gente? Então, vê, a gente está aqui com muita gente mandando beijo, mandando salve, elogiando vocês, é sério, o Brasil inteiro, não dá para eu falar todo mundo, senão vou ficar aqui só citando o povo e o povo quer ouvir vocês, né? E aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tinha um povo querendo saber, Juliana, se você tem alguma relação com o Capistrano, tipo, mas o vereador nosso de Bela Cruz está falando aqui da importância de como tem essa vivacidade do PT, depois eu vou ver com mais calma aqui se tem alguma pergunta em si, mas eu acho que não, acho que tem mais essa coisa do enfrentamento e eu queria que vocês começassem, Ju, a falar assim, mais pragmaticamente o que uma candidata e um candidato do PT, fora a defesa intransigente, o que você pensa que poderia estar elencado nos nossos programas do governo, o que você acha que tem que estar na ponta da língua dessa companheirada linda que está aqui, que vai ser candidato lá do Espírito Santo, lá em Manaus, lá em Itacoatiara, o que é que essa acompanhada toda tem que saber para ter uma gestão na saúde eficiente, com eficácia, com salvando a vida das pessoas, como Edinho bem falou, vai ser um novo normal, às vezes não tão bom, feito alguns imaginavam de solidariedade, como é que a gente pode, a partir de que já dá, pensar isso para o Brasil inteiro? A gente tem vários desafios em relação à gestão do SUS, como a Eliane bem falou, nós temos uma carência de desfinanciamento do sistema de saúde, porque a gente falava muito do subfinanciamento, mas o governo federal está conseguindo realmente o pouco financiamento que a gente tinha, destruir, a gente tem uma emenda constitucional que a gente precisa trabalhar para derrubar, mas já focando muito na sua pergunta, Bíblia, em relação aos governos e aí a galera que está aí que é pré-candidata e que vai chegar e assumir seus municípios, uma das principais coisas que um gestor precisa ter é sensibilidade, a gente parabeniza Edinho a sua sensibilidade, nós temos aqui também Hilário, que é muito sensível às questões da saúde, é muito sensível à vida, se importa muito com as pessoas, eu acho que esse é o grande diferencial dos governos do PT, é realmente se importar com o social, é realmente trabalhar com os princípios do SUS e realmente se importar com quem mais precisa, que são as minorias e que nosso país não são minorias, porque é um grande número de pessoas que realmente têm um problema social. E na gestão da saúde, a gente tem um sistema de saúde a qual você vai governar, na qual você vai trabalhar para conhecer previamente todos os problemas que realmente vai enfrentar no futuro com o financiamento da saúde, que é muito grande. na minha visão, na nossa visão em Quinto Quixadá e o que o Hilario potencializa muito nas gestões dele é a participação popular. Então, fortalecimento dos conselhos de saúde, conselhos locais de saúde, para que a gente dialogue com a população e realmente sinta a real necessidade das pessoas, a real necessidade de saúde que elas têm. Nós temos um conceito bem ampliado de saúde e, às vezes, para a gente, a saúde é uma... A diabetes é a hipertensão, mas para algumas pessoas a saúde é um emprego, a saúde é ter a comida na mesa. Então, essa sensibilidade que todos que vão governar e que nós do PT trabalhamos muito nesses princípios, ser transparente com a população, realmente jogar limpo, trabalhar de acordo com as necessidades e andar um passo de cada vez, sempre com muita responsabilidade para conseguir manter. Aqui em Quixadá, nós recebemos um sistema de saúde completamente acabado, de estruturas precárias, onde não tinha um insumo, um scalp, uma atadura. Então, a gente precisou trabalhar junto com a população para que eles percebessem a maneira que a gente recebeu e também tiveram que ter paciência para que a gente conseguisse reconstruir o sistema de saúde em Quixadá e com muito planejamento, muita determinação do Hilário, onde investiu mais de 30% na saúde em todos esses meses de gestão para que a gente realmente conseguisse hoje entregar para a população e nessa pandemia foi fundamental o fortalecimento do sistema de saúde e nós mostramos sim como o prefeitadinho bem que colocou que o SUS funciona, o SUS é vivo e que nós vamos lutar sempre por esse sistema que é modelo a nível nacional e nós não vamos permitir que ninguém destrua o nosso SUS. Então, nós estamos aqui também resistindo e mostrando que é um sistema que funciona, que é um sistema que salva as vidas e que não prioriza as minorias, como a gente está vendo, que é a tentativa realmente de privatizar o sistema de saúde, onde o fortalecimento potencializa sempre os hospitais filantrópicos, hospitais particulares, a gente está aqui para essa resistência também, muito importante, porque nesse momento de pandemia a gente conseguiu mostrar a eficiência e eficácia desse sistema e nós salvemos muitas vidas. Se nós não tivemos o SUS, só os ricos teriam sido privilegiados nessa pandemia e nós estávamos aqui para salvar as pessoas, todas as pessoas, porque ele é universal. Então, desde aquela pessoa que não tinha condições mínimas de ter a medicação, nós conseguimos dar assistência e estamos tranquilos porque estamos garantindo assistência para todas as pessoas de Xadá, independente da classe social. E isso é a grande, Vívia, a sua pergunta é o grande diferencial, é saber que as pessoas não têm classe social, que o sistema de saúde é para todos e trabalhar sempre ouvindo a população sobre suas necessidades para que a gente possa garantir acesso com assistência à saúde de qualidade e também trabalhar os outros pontos, urbanização, emprego, renda, todos os aspectos da vida do ser humano de todas as suas necessidades. Então, essa é a minha, realmente, contribuição para os planos de governo. São detalhes e minúcias e você ter uma ultrassom lá no posto de saúde ao invés do usuário ter que ir para um hospital ou enfrentar uma fila para fazer a ultrassom, é garantir, nós estamos garantindo que a nossa gestante faça o pré-natal e na própria unidade ele faça a ultrassom lá do seu pré-natal. Então, são detalhes que o governo do PT traz e esse aprendizado muito forte com o Hilário que a gente tem tido, esse detalhe da vida que realmente tem feito toda a diferença nos governos do PT e os governos que eu tenho acompanhado, o prefeito Edinho mostrou isso muito bem, minha admiração por você, prefeito. Obrigada, Juliana. Edinho, eu estava pensando aqui, que Xadá faz parte do escopo, obviamente, do nosso governo do Ceará que tem um compromisso totalmente diferenciado com o governo do estado de São Paulo, por mais que também tenha algumas dificuldades, aqui no Nordeste nosso cinturão vermelho estadual também faz diferença na política quando ela chega ao município. Você, enquanto prefeito petista, eu queria dois apontamentos, primeiro, essa questão de como entrou na cidade de Araquara o governo do estado e o governo federal, aliás, não entraram, mas aí você vai falar com mais propriedade, e que conselho você daria para esses prefeitos de todo o Brasil que tem gestores, atuais gestores aqui que estão perguntando para a gente já agora, a Ju falou muito bem a Eliane também do futuro e dessa perspectiva do outro para frente, mas o que você acha de gestão, de diálogo que essa companheirada já podia fazer hoje no enfrentamento até essa ação de solidariedade que eu achei brilhante nessas dificuldades que a companheirada está enfrentando no combate à pandemia? Primeiro, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, cravo isso sem nenhuma insegurança, que o pano de fundo das eleições de 2020, o pano de fundo será a pandemia do coronavírus, ninguém tem a dúvida em relação a isso, é um fenômeno que ele transformou a vida do povo brasileiro e da população mundial, é algo de alto impacto, eu tenho dito que para nós no Brasil, talvez o que mais se assemelhe ao que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista da tragédia humana, porque nós vamos bater fácil aí, fácil, fácil, 120, 130 mil óbitos no Brasil, vamos bater fácil, não será nenhum desastre a hora que nós chegarmos próximo, estamos chegando, então, do ponto de vista da tragédia humana e do ponto de vista do impacto econômico, o que mais se assemelha ao que nós estamos vivendo é a Segunda Guerra Mundial, que nem provocou tanta catástrofe do ponto de vista humano dentro do Brasil, gerou, nós vivenciamos as consequências da economia, de uma economia de guerra e de uma economia pós-guerra, que é o que nós vamos viver no mundo e no Brasil, nós estamos vivendo os primeiros indícios de uma economia de guerra, até porque a repercussão é internacional, é uma economia globalizada, nenhum país sai sozinho de uma crise de depressão econômica como o que nós estamos vivendo e o mundo está vivendo. E, do ponto de vista da letalidade, isso vai deixar marcas profundas na nossa cultura, na nossa identidade, na nossa forma de pensar, na forma de organização da sociedade. Então, nós não estamos falando de um fenômeno pequeno. Então, as eleições de 2020 serão as eleições que vão debater o que será da sociedade por conta da pandemia. Nós vamos debater a saúde, os municípios vão fazer balanço, quem é a situação vai fazer o balanço na positiva, quem é a oposição vai fazer o balanço na negativa, nós vamos discutir estrutura de saúde, nós vamos discutir número de mortes, a capacidade de assistência, nós vamos discutir o desemprego, a fome, a pobreza, a miséria, ou seja, as eleições de 2020 serão pautadas pela pandemia. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter claro. Nós aprendemos a nossa tradição de esquerda que as eleições são disputadas pela conjuntura, a conjuntura que diz qual o cenário de disputa eleitoral. Eu aprendi ao longo da minha militância que eu já vi muito isso, você tem que fazer um bom governo para você ter um bom produto para apresentar nas eleições, mas o que define o processo eleitoral é a conjuntura. Eu já vi governos excepcionais perderem eleição porque erraram na leitura da conjuntura. Eu já vi governos horríveis serem releitos porque acertaram na leitura da conjuntura. então, é a conjuntura que vai definir o processo eleitoral. Então, a conjuntura de 2020 será marcada pela pandemia do Covid-19. Nesse sentido, a saúde será um tema central. 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 Nesse sentido, também, nós que defendemos o SUS, nós temos, não é contraditório hoje para a nossa lógica, para os nossos princípios, nós defendermos o SUS enquanto política pública, porque nós sempre fizemos isso. Quem vai ter dificuldade maior para defender o SUS são aqueles que defendem no dia a dia o desmanche do Estado, que defendem no dia a dia a baixa capacidade de investimento do Estado, a retirada do Estado das políticas públicas, como se o mercado desse conta os, aqueles que são os profetas do mercado, esses terão muitas dificuldades em darem um cavalo de pau e começarem a defender o SUS como um sistema capaz de salvar vidas. Para a gente ir para uma parte, para a gente não ficar tão conceitual, eu pego um pouco, eu penso que a Eliane falou uma coisa que é importante, muito do que nós estamos construindo para enfrentar a pandemia não deve ser desorganizado, algo que foi tão importante para salvar vidas tem que ser mantido, e nós temos que aprender com essa experiência. por exemplo, nós temos o PSF, ele é quase que hoje universalizado, difícil a prefeitura que não adotou o PSF, mas as regiões Araraquó, nós temos muitas regiões que não são cobertas ainda com o PSF, aquelas regiões dos bairros mais antigos, porque geralmente nós aqui, nós priorizamos muito, eu fui prefeito de Araraquó em 2001, 2008, nós expandimos muito o PSF, eu peguei a cidade com três equipes e deixei a cidade com quase 20 equipes, onde que nós priorizamos? Na periferia, nos bairros novos que não tinham unidades, enfim, aqueles bairros mais antigos, em cidades, Araraquó completa 203 anos agora, é uma cidade que para o estado de São Paulo é uma cidade velha, razoavelmente velha, nós temos aqui aqueles bairros antigos com as famílias envelhecidas, porque as famílias novas geralmente é uma característica do interior de São Paulo, a classe média, média alta, ou vai para os apartamentos, ou vai para os condomínios fechados, enfim, que é um pouco um modelo de desenvolvimento urbano que se deu no interior de São Paulo, e acho que em boa parte do Brasil, mas nós temos bairros de uma população que tem uma faixa etária alta, e aí não tem PSF, são unidades tradicionais, aquelas unidades, e algumas com especialistas, que nós temos descentralização de especialistas aqui em algumas unidades, e nós temos uma central de especialistas, que é o NGA3 nosso aqui, que é onde concentramos todas as especialidades. essas regiões mais idosas, eu estou defendendo isso, vou pôr isso no programa de governo da reeleição, nós temos que ter as equipes de consulta domiciliar, isso deu muito certo no Covid-19, muito certo, muito certo, a telemedicina deu muito certo, é você monitorar a paciente com a telemedicina, é uma experiência muito acertada, porque aquele paciente positivado de Covid-19 que não, que se recusou a internar, com a orientação que nós demos, isso faz parte do nosso protocolo, não desista desse paciente, porque ele pode agravar, e se ele agravar, ele vai, ele vai para o leito de UTI. Para quem não acompanhou de perto a pandemia, um paciente em leito de UTI, ele te consome o leito de UTI por sete dias, oito dias, dez dias, doze dias, quinze dias. Então, ele quando vai para o leito de UTI, ele monopoliza o leito. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, uma cirurgia cardíaca utiliza dois dias, três dias no máximo de um leito de UTI. Um acidentado, muitas vezes é dois dias, três dias, quatro dias, dependendo, é raro o leito de UTI ficar pelas doenças tradicionais, pelas comorbidades tradicionais, dificilmente o paciente ocupa quinze dias de leito de UTI. O paciente de covid ocupa. Então, a meta é não deixar esse paciente necessitar de apoio de respiradoras, doido. Então, como que nós monitorávamos o paciente que se recusava a internar? É a telemedicina, todos os dias ligando para ele, todos os dias ligando para ele. Hoje, eu tive uma febre de 38. A equipe de consulta domiciliar entrava imediatamente em ação. Então, essa estrutura, eu penso que ela tem que ser mantida porque ela melhora a qualidade da assistência. Ela melhora a qualidade da assistência. E hoje, com a tecnologia, nós não podemos abrir mão da telemedicina. Ela substitui a presença do profissional? Não, claro que não, mas elas são ações complementares. Isso, por exemplo, eu penso que é algo que nós temos que aprender. Outra questão, eu não sei se a Juliana pensa como eu, mas todos nós temos estrutura de vigência epidemiológica. qual é o meu sentimento? O coronavírus pode ser, nós já tivemos H1N1, o SARS, eles estão aí em diversas manifestações, mas eu penso que a agressividade do coronavírus talvez não seja o primeiro acontecimento dessa dimensão que a humanidade enfrentou e talvez outras manifestações de novos vírus ocorrerão. Eu estou muito convencido que a nossa vigilância epidemiológica tem que virar um centro de estudos. Os municípios, o SUS, eles terão que ter em cada município um centro de inteligência, de monitoramento de síndrome gripal, de novas manifestações virais, de novas formas de infecção. nós precisamos ter um centro de inteligência. Isso não pode ser monopólio dos governos estaduais e do Ministério da Saúde. Eu penso que isso, eu estou muito convencido disso. Vou por isso também no meu programa de governo de reeleição. Então, eu penso que tem várias experiências que nós estamos vivendo que tem que ir para o debate eleitoral, tendo a defesa do SUS como pano de fundo. nós defendemos o SUS, mas o SUS não é... Eu participei outro dia, não sei se Helena acompanhou, tem um pessoal de... Foi puxado para a Escola de Filosofia e Política aqui de São Paulo, mas que juntou um debate, juntou muita gente sábado passado. Estava Arthur Quioro, estava o Bira, estava todos os discípulos do Davi Capistrano, todos estavam lá. E, portanto, uma geração genial de médicos sanitaristas. Uma geração genial. E foi um debate de altíssimo nível. E eu falei uma coisa que é um pouco o meu sentimento. Nós temos, porque nós tendemos, muitas vezes, a fazer a defesa conceitual do SUS, e tem que ser feito. mas nós temos que traduzir isso para a população. O que é a defesa conceitual do SUS? Do financiamento. Eu defendo a universalização do diagnóstico para o Covid-19. Tem que ser universal. Tem que ser universal. Todo paciente sintomático tem que ter acesso ao seu diagnóstico. E tem que ser bancado pelo SUS. Os municípios estão pondo recurso próprio. Juliana, eu fiquei com inveja quando você falou de 30%. Nós estamos gastando 48% em saúde. 48% mês em saúde. Porque, hoje, existe uma retirada do governo federal do financiamento. Existe uma retirada do governo do estado do financiamento. E quem quer construir SUS está tendo que pôr recurso próprio. Toda essa estrutura de exames que eu estou falando isso é recurso próprio. Nós recebemos o teste rápido. Nós ainda utilizamos bem o teste rápido porque nós estamos utilizando ele por extração venosa, que diminui muito a margem de erro. Muito, muito. Então, nós estamos acabando fazendo um bom uso dele. Mas, claro, que o que dá mais segurança é o PCR. A margem de erro cai muito. O antígeno, a margem de erro cai muito. E todo falso positivo que nós temos é um paciente, pode ser um paciente contaminado, nós estamos mandando para casa. E ele vai contaminar mais quatro, mais cinco, mais seis pessoas. O ideal é que a gente chegue, a meta do sanitarista é um por um. Agora, para chegar um por um, vamos ter que testar muita gente. Vamos ter que fazer muito exame, mas muito exame. para que a gente possa efetivamente tomar as medidas preventivas. Por fim, eu penso, senão eu vou monopolizar aqui, eu não quero, mas eu penso que nós temos que traduzir tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa pandemia, traduzir em propostas concretas, levar isso para os nossos programas de governo e ninguém tenha dúvida. Pode debater educação, debata esporte, debata cultura, debata transporte, porque é a vida real das cidades, mas não menospreze o debate do coronavírus, da pandemia, porque é isso que vai efetivamente ser o pano de fundo das eleições de 2020. A sociedade vai julgar as suas lideranças de acordo com o posicionamento que elas tiveram no enfrentamento da pandemia. só para falar, viu, gente, a gente está com um público super fiel, eu parei aqui um pouquinho para ver nos compartilhamentos, tem muita gente super fidelizada assistindo, quer dizer que está muito bom o debate. Eliane, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho essa, aprofundasse isso que o Edinho e que a Juliana trouxeram, principalmente para a companheirada que é primeira vez que é candidato, que não entende bem essa questão do financiamento do SUS, como é que entra essa perspectiva, porque quando falta governo do Estado, quando falta governo federal, o município tem que entrar ali com a dotação orçamentária maior, com um preceito de financiamento maior, então, se você puder falar para a gente um pouco sobre essa questão do financiamento do SUS, eu acho que vai ser bem esclarecedor que a companheirada colocou também no chat essa questão. ajuda a gente a ir ali. Certo. É uma consideração, o Queixadá com um pouco mais de 80 mil habitantes, Araraquara com um pouco mais de 220 mil habitantes. 247, Eliane. 247. O Queixadá? O Queixadá dá 86 mil. Isso. Então, são cidades de médio porte, e a maior parte das cidades do Brasil são cidades de pequeno porte. Então, agora, todas as cidades, independente do tamanho da cidade, ela tem problemas de saúde. Do século XIX, dengue, com todos vetores, dengue, vírus, febre amarela, certo? E do século XXI, que são os doentes crônicos degenerativas, o câncer, a diabetes, a hipertensão. Então, isso está tudo, isso está tudo no campo do município, né? Então, acho que um dos acertos do SUS foi fazer a descentralização dos serviços e empoderar o município para que o município possa visualizar e planejar a partir da situação de saúde da sua cidade. como disse o Edinho, uma proposta de que a vigilância epidemiológica se torne um centro de estudo. Eu acho uma ótima ideia, desde que eu trabalhei num projeto de pesquisa há dois anos atrás, inclusive levantei dados de São Paulo, onde a média de idade dos trabalhadores da vigilância era de 60 anos. Ou seja, pessoas que já estão na véspera de se aposentar o que vão levar consigo o conhecimento sem reposição de pessoal. Então, acho que é muito importante que a gente invista nisso. Então, o município é o centro basicamente da promoção à saúde e da recuperação de problemas de saúde, ou seja, de cuidados com as doentes. Agora, a gente tem hoje 15% é o obrigatório de investimento de cada município, mas o Adilho disse aí, 48%, Juliana, 30%. É isso que tem acontecido. Os municípios têm ultrapassado muito essa margem. Os estados, a obrigatoriedade é 12%, mas os estados não fazem repassos fundo a fundo. O governo federal, por uma luta de três décadas, faz repasses fundo a fundo. Os governos estaduais não fazem isso. E, mesmo assim, as redes que os governos mantêm para esse suporte ainda é baixa. E, hoje, o orçamento federal foi congelado em 2016. Quando nós assumimos o governo em 2003, o presidente Lula, o orçamento federal era cerca de 22 bilhões. Quando o presidente Lula saiu, 89 bilhões. e, no golpe, a gente estava ali em torno de 110 bilhões, mas está congelado agora. Como é que nós vamos, com uma nota, com esse valor, continuar ampliando os serviços? Então, essa é, acho que é um grande desafio, certo? Uma, esse ano, teve créditos extraordinários para o atendimento à COVID, mesmo assim, esses créditos não chegaram em todos os estados de municípios, nós temos aí cerca de 50% ainda dos recursos que o Ministério da Saúde deveria ter repassado para estados e municípios represados, certo? Com a ameaça de que, de que no ano que vem, a gente volte ao orçamento quase de 2019. Ou seja, aumentou a demanda, mas o orçamento pode acabar recuando. Então, tem uma ação que o PT está envolvido, que é a construção, nós vamos uma petição pública para a aprovação de um piso emergencial da saúde para que no ano que vem a gente mantenha os recursos desse ano do crédito extraordinário. Por quê? Além da rede de saúde, como eu disse aqui, o Edinho concordou, Juliana também, há outras questões que virão para o futuro. Volta às aulas. Certo? Volta às aulas. Eliane, você me permite? Não, só para você não sair do tema, que eu acho que você pode ajudar muito na reflexão e ajudando aí os nossos candidatos. Vamos viver um problema grave, já estamos vivendo, porque as cirurgias eletivas foram suspensas. A cirurgia eletiva, para quem está nos assistindo aqui e não consegue, é a cirurgia de varíze, é a cirurgia de vesícula. São cirurgias, muitas vezes, que o paciente não é atendido em urgência e emergência, mas são importantes, ortopédicas, enfim, em várias cirurgias que são importantes, que precisam ser feitas, se suspendeu para se reservar leito de UTI por conta do COVID, porque todo paciente que sai de um centro cirúrgico, ele ocupa leito de UTI. Nós vamos ter uma fila represada de cirurgias eletivas, uma fila absurda, absurda, de pacientes que deixaram de fazer cirurgias eletivas. e nós já temos pacientes graves, que já estão indo para urgência e emergência para poder fazer cirurgia por conta dessa fila. Como que nós vamos dar vazão para a fila de cirurgia eletiva com congelamento do orçamento da saúde? Quem é que vai pagar essas cirurgias eletivas? Ou seja, a tendência é que isso recaia sobre os cofres dos municípios. e essa temática também é importante porque ela vai estar presente no processo eleitoral. Dificilmente um candidato vai sair pela rua ou vai entrar na internet que não vai aparecer alguém lá reclamando de alguma doença que ele precisa operar, como a comunidade se comunica, diz assim, eu preciso operar e não sai a autorização. Isso está corriqueiro, corriqueiro, e acredito que em todas as cidades. Então, desculpa, antes de você entrar na educação, desculpa. Não, não tem problema. Não, eu não ia entrar na educação, ia dizer assim, a minha linha é exatamente da demanda reprimida, que acho que a gente tem. A volta das aulas pode aumentar os casos, então, volta para o orçamento. A demanda reprimida, a cirurgia eletiva, casos que deixaram de ser atendidos, voltam para a fila. E a questão da proteção social, o aumento do número de pedidos de Bolsa Família e assim por diante. São pelo menos três grandes coisas que acontecerão ainda no período da eleição, mas que deve impactar o começo das nossas gestões no próximo ano. Então, essas, que é o que disse a Juliana, o conceito ampliado de saúde. Então, a saúde não é só o serviço de saúde, e também tem essas fatos da proteção e promoção da saúde e passa pela qualidade de vida. Então, é isso que eu estava querendo dizer. Com o recurso congelado da saúde e com as verbas congeladas de todas as políticas públicas pela Emenda Constitucional 95, a luta que a gente tem pela frente é trabalhar com os campos de força de que a sociedade vai nos apoiar. Então, eu concordo, acho que o mundo está dizendo que o sistema de saúde precisa ser público e ele precisa ser público e para isso ele precisa ter recursos para que ele possa atender todo esse contingente de demandas e de promoção à saúde. Gente, saúde como mercadoria é para quem só cuida de doença, né? Nós que cuidamos de saúde, a saúde é um direito social, um direito humano, né? que está dentro do que foi colocado aqui do conceito ampliado de saúde, que é qualidade de vida. Agora, é óbvio que nós temos todos os problemas de saúde, nós temos que dar conta dos problemas de saúde. O Edinho aqui colocou, da central de regulação, ou seja, nós precisamos resolver a regionalização. Tem municípios que pelo seu orçamento vão conseguir dar conta de alguns serviços e tem municípios que não vão dar conta de conseguir. Então, que outras políticas podem ser feitas para que você diminua o adoecimento, né? Nós temos feito diversos debates com cidades de 2 mil habitantes, com cidades de 5 mil habitantes, com cidades de 30 mil habitantes, né? O orçamento da cidade é absolutamente insuficiente para as demandas de saúde que aparecem naquelas regiões. Portanto, a regionalização é um debate que no programa do Lula e o Haddad a gente conversou bastante, que talvez possa no outro momento a gente conversar. Mas vou terminar. Acho que nós temos alguns campos de força. O debate de redes, vocês colocaram com muita qualidade, né? A equipe de saúde da família, a questão da média complexidade, a questão da atenção hospitalar, a telemedicina, né? Muito importante, tem diversos programas de governo já colocando a conectividade 100%, como uma tarefa dos municípios, como uma ação dos municípios, porque isso atenderá a saúde, mas também atenderá a outras políticas, certo? E dois, que eu acho importante viver aí, num momento quando eu vou voltar a conversar, mas creio que as falas aqui foram super esclarecedoras, é a questão do trabalho em saúde. Eu acho que também, Edinho e Juliana, a pandemia altera substancialmente, o que vai ser o trabalho, a organização do trabalho para o próximo período, certo? A gente pode, isso é muito importante que a gente envolva os trabalhadores no debate dos nossos programas de governo e a questão da participação popular, eu acho que os dois relataram aí experiências de participação popular, quando a população entende qual é o orçamento, qual é a demanda, qual é a política e tem espaços permanentes de debate, eu acho que a gente consegue melhorar e inclusive discutir o orçamento, porque, veja, o orçamento participativo, se a gente fizesse agora, ia tudo para a saúde, certo? Seria basicamente essa a demanda que a gente vai viver no próximo período, então, eu acho que a gente deve, com a nossa capacidade que é reconhecida, usar, investir e trabalhar muito com os processos participativos, que são eles, gente, que mantiveram aí o nosso sistema de saúde nesses últimos 30 anos. Espero ter contribuído e dizer, tanto Juliana como Edinho, para mim, foi uma aula, porque eu estava precisando ouvir muito sobre mais experiências, experiências assim relatadas por vocês, porque é isso que nos dá força para continuar na defesa do SUS e trabalhar para que esse sistema de saúde seja 100% público e convidar todos para assinar a petição pública do Conselho Nacional de Saúde para que a gente mantenha um piso emergencial da saúde para o próximo ano, ou seja, repetir o orçamento desse ano para o próximo ano, exatamente pelo que falou aí o Edinho, demanda reprimida, certo? Outros problemas e consequências que podem surgir da Covid, e a gente ainda não sabe se isso vai gerar uma sequela, não sabendo se tem uma segunda onda, ou seja, nós temos muitas dúvidas, mas Juliana e Edinho aqui apresentaram. Apesar das dúvidas, a ação, a direção, o compromisso social e a promoção da cidadania marcou essas duas gestões com qualidade. Então, muito obrigada pelo convite para poder assistir aqui tão de perto para vocês e estamos à disposição. Acho que já fica, né, Elie, a tarefa para eles daquela ideia que a gente estava tendo de pegar as boas experiências petistas para poder disponibilizar para a companheirada, né? Então, acho que vocês já têm um... A gente está num processo muito bonito de atualização do modo petista de governar e vocês dois, junto com o Hilário, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara, também têm a muitas mãos formulado e efetivado um novo modo petista de governar, né? Muito obrigada por terem aceito o nosso convite e quero passar para a Juliana e para o Edinho o salve final. Lembrando que a gente está aqui com a sala cheia de candidatos de Roraima, até o Rio Grande do Sul, de lá de pertinho da fronteira até o calor do sertão, que é lindo ver o quão a gente pode chegar, né? Nesses processos, o quanto a gente tem aprendido também a se reinventar e agradecer enquanto Fundação do PC Abrama, enquanto Escola Nacional de Formação do PT, por vocês terem aceito o nosso convite, né? E dizer que a casa é de vocês, quando vocês tiverem novidade, quiserem compartilhar as experiências, é só chamar a gente, né, Eliane, que a gente está à total disposição para contribuir. Ju? A maravilha, gratidão por esse momento e conseguir realmente compartilhar nossas experiências, ouvir também a experiência do prefeito, dizer que eu sou Davi Capistrano, meu tio, né? Segundo, porque é tio legítimo da minha mãe, então, ainda é da família, bem próximo, tem o sangue na verde sanitarista, realmente, muito orgulho desse tipo que eu não conhecia, infelizmente, mas que sofreu muito com a ditadura, e dizer que a gente teve que a minha mãe teve a casa invadida e tudo, tem uma experiência ruim desse período, mas ele deixou o legado na família e a gente tem buscado muitos ensinamentos através dele para que a gente possa realmente trazer uma sociedade mais igualitária, mais justa para todos e o aprendizado que eu tenho tido também, a minha gratidão pelo Hilário por me conceder e estar aqui na secretaria e aprender e fazer gestão e a cada dia mais me apaixonar pelo partido que pensa nas pessoas, que traz a qualidade de vida para as pessoas e que é um partido que pensa nas grandes massas e é um orgulho ter contribuído aqui com vocês e o nosso salve a todos e dizer que estamos juntos nessa luta para fortalecer cada dia mais o nosso sistema único de saúde e que são essas experiências inovadoras e que realmente dão certo é que a gente consegue juntos, porque não somos sozinhos, temos muitos profissionais de saúde por trás da gente, empenhados, que nesse período de pandemia, nós secretários de saúde, todos os prefeitos que foram muito empenhados e priorizaram as pessoas e a vida, nós estamos aqui trabalhando todos os dias, né, prefeito? É muito, até meia-noite, uma hora da manhã, na madrugada, se portando sempre com as pessoas para que ninguém possa ficar desassistido e foi uma honra estar aqui com vocês juntos e estamos disponíveis e eu quero também dizer que vamos enviar o nosso documentário para vocês, para ter o conhecimento e ter a mostra dessa experiência, porque o que a gente falou aqui foi muito pouco, é um porcento de tudo que a gente conseguiu fazer e a diferença que a gente conseguiu fazer nas vidas das pessoas e a gente continua aqui perseguindo sempre isso, o melhor para a qualidade de vida para os que estão da ENCE. Um grande abraço a todos e obrigada. Olha, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, eu penso que esses espaços eles precisam ser valorizados, penso que o PT e a Fundação têm que investir muito nesse momento da nossa história, na nossa capacidade de formulação, eu penso que toda vez que o PT se desdobra em formular, ele transforma as políticas públicas, é só olharmos as nossas experiências administrativas, nós estamos falando aqui de orçamento participativo, o quanto que nós contribuímos para que se elaborasse uma nova concepção de orçamento, de formulação do orçamento, aqui nós temos orçamento participativo 100% deliberativo, 100%, totalmente deliberativo, não tem experiência por área, não, ele é deliberativo como um todo, o papel dos conselhos, também essa experiência de governar com a organização popular, com a participação da população, enfim, isso foi o PT quem construiu, e a nossa defesa, nós estamos falando aí da memória do Davi, que ele é tão, foi tão grandioso que até hoje ele ainda norteia as nossas ações, e toda vez que o SUS é colocado em risco, alguém reivindica uma frase, uma formulação do Davi, de tão importante que ele foi, e também todos os sanitaristas que agiram na Constituinte de 88 para que o SUS fosse criado, incluindo fazendo justiça ao papel que o Eduardo Jorge cumpriu e tantos outros que foram importantes no pensamento e na formulação do SUS. Nós estamos falando também das nossas experiências de educação, das nossas experiências de gestão da cultura, do esporte, enfim, o PT tem uma capacidade de reinventar as políticas públicas, e nesse momento da nossa história essa nossa capacidade tem que fazer a diferença e nós só vamos conseguir fazer a diferença se nós nos dedicarmos à formulação, ao pensamento, à reflexão. Nós estamos diante de algo, como eu disse agora há pouco, que vai transformar a sociedade, a sociedade brasileira vai transformar a sociedade mundial. esse novo normal, como a Vivi enfatizou, eu nem sei o que é isso, eu não consigo dimensionar, eu não consigo dimensionar o impacto disso tudo na construção da identidade, da cultura, principalmente dos mais jovens que estão passando por tudo isso, esse medo, esse medo, essa insegurança, essa quase paranoia cotidiana que a sociedade está vivendo. Isso, nenhuma sociedade sai em colo de um processo como esse. Então, eu penso, Vivi, que a fundação, que é o nosso órgão hoje, sistematizador, organizador, faça esses debates. isso tem que ser prioridade nas nossas agendas. Nós construímos o PT por meio da dedicação, da entrega, de nós acreditarmos que esse partido poderia ser o que ele é. Por mais que o nosso momento não é simples, nós temos que reconhecer que não é, mas o PT ainda é o maior instrumento de luta do povo brasileiro. A sociedade só vive um desequilíbrio na correlação de forças, onde muitas propostas do neoliberalismo, da lógica do mercado têm avançado e tantas reformas nocivas aos trabalhadores têm avançado porque o PT foi deslocado, porque o PT foi atingido. Se o PT não tivesse sido deslocado, nada disso estaria acontecendo no Brasil hoje, porque nós estaríamos com condições de mobilização e de resistência. Mas nós fomos feridos numa batalha, nós não fomos mortos, nós não fomos destruídos. O PT está vivo, mais vivo do que nunca e com capacidade de retomar a sua liderança, a sua capacidade de ter iniciativa. O PT tem todas as condições de sair desse processo da defensiva. Mas, claro, que isso não depende, não é um gesto de vontade, não é um ato de vontade. Nós temos que ter formulação, nós temos que ter capacidade de tocar o coração do povo brasileiro, com o nosso legado, com tudo aquilo que nós temos de bom, mas também com a inovação, com as ideias novas, com propostas novas. Nós temos que contagiar o povo brasileiro novamente. Então, não é só um ato de vontade, nós temos que ter capacidade de formulação. Por isso que eu, dentro dos meus limites, porque tem que governar como a Juliana está governando, como o Hilário está governando, tem que organizar a reeleição, porque aqui em São Paulo é diferente da realidade de Quixadá, aqui eu sou um sobrevivente, eu sou um sobrevivente, porque nós temos hoje cinco prefeituras do PT, eu governo a maior prefeitura do PT no estado de São Paulo, se eu não me engano, nós e, talvez a maior do Brasil, não sei, talvez seja hoje Araraquara, ou São Leopoldo, Araraquara e São Leopoldo, talvez, porque Rio Branco não é mais nosso, então, mesmo com toda essa minha missão de resistência aqui, porque é uma resistência, todo mundo acompanhou o quanto que Araraquara foi atacada pelo Bolsonaro, o quanto que Araraquara foi mencionada, tudo o que se acontecia, a crise, o Sérgio Moro era Araraquara, enfim, então, eu sei que a ofensiva sobre mim aqui vai ser violenta, ninguém engole, o PT está governando uma cidade como Araraquara, então, eu tenho que também fazer a minha tarefa aqui, dar conta da minha missão, mas, eu não quero, Vivi, me coloco à disposição, abdicar também da minha tarefa de contribuição, nesse momento que o partido está vivendo, na formulação, na elaboração de propostas, então, primeiro, parabéns pela iniciativa, Parabéns Eliane pela sua capacidade de liderança, porque você só lidera a área mais importante da elaboração das políticas públicas, só isso que você lidera, então, é uma missão histórica, e parabéns Juliana, tão jovem e tão dinâmica, tão aguerrida, eu não te conhecia, estou aqui encantado com a sua capacidade, com a sua firmeza e certamente é essa firmeza que tem feito a diferença em Quixadá, parabéns, querida, e Vivi, estou à disposição, é só me recrutar que eu estarei a postos, tá? Muito obrigado pelo poder. Eu tenho mais antecedência. Gente, muito obrigada, foi maravilhoso, Eliane, a gente estava desesperado, querendo achar experiências assim, acho que a gente foi abrilhantado com as experiências de vocês, que bom que a gente pôde visibilizar para o Brasil inteiro essas coisas maravilhosas que estão acontecendo em Quixadá, que estão acontecendo em Araraquara, dizer que a gente teve um público super fidelizado nas várias páginas, juntando aqui de página em página em página, muito boa a audiência desse debate, ao pessoal que o pessoal estava perguntando se pode reproduzir, a aula fica gravada aqui na nossa plataforma da Escola Nacional de Formação na TVFPA e dizer que a gente espera vocês nos próximos debates, dar um salve muito especial, muito obrigada, Edinho, muito obrigada, Juliana, Eliane já é da casa, mas obrigada, amiga, por ter aceito também nosso convite e para a companheirada que gostou, curte, coloca aí o joinha, compartilha, agradecer a vocês e dizer que a Fundação à Escola Nacional de Formação do PT e essa grande experiência formativa que é a Jornada Nacional de Formação do PT que está aí com quase 22 mil pessoas nas oficinas, de oficina acontecendo virtualmente, o Lula um dia desses ligou e falou assim Vivi, eu posso entrar agora na oficina? Eu disse, pode, presidente, claro, ele ficou maravilhado e que bom que a gente está podendo se reinventar e não deixar a nossa luta porque é a vida do povo brasileiro, é a vida do povo de Quixadá, é a vida do povo de Araraquara, então, um salve, muito obrigada, um cheiro enorme, firme na luta! Até mais! Tchau!